E tem uma mão, você está gringando o céu, aquecendo e tem uma mão, que festa linda, que festa linda! É com muita honra, com muito orgulho, que eu vejo pro palco, pro nosso pavilhão, o símbolo da nossa escola, todo o nosso respeito. Alô, gente, vamos lá, casafodinho! E mais ou menos assim, a gente sabe que apareceu. Simbora, bate no peito de esquerda, bate no peito de esquerda, bate no peito de esquerda, a energia, a comunidade, espira só, bate no peito de esquerda, bate no peito de esquerda, e mais ou menos assim, a energia, a comunidade, espira só, bate no peito de esquerda, E é ela, o orgulho do sanista, um festivante pra vender a pista, a ser do meu peito de grita, é feliz. E é ela, que faça o sol de baboeiro, faixão do povo brasileiro, se o saco de louco do tema, se o marido reconquisteu. E aí